A CIDADE NO BRASIL O meu carácter não mente, eu sou a Serena Olha só, aqui duas coisas mamãe A MURTA Ai meu Deus Bicho, eu acho que um bom termismo A maior e mais feroce na ação de praça E essa é a Coruíntia Não me enlasta 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 Eba, você está na minha casa Ah, o salão comunal Salão comunal? Salão comunal? Olha Dora, Gustavo As leis lá que a professora fez Qual o nome da professora que faz as proclamations? Qual o nome da professora que faz as proclamations? A professora é Dolores Dolores? Dolores Umbridge Umbridge Weasley Ah, é Tutti Produti Weasley Dementadores Lepas O que é aquilo, Gu? Dementadores Isso! Flegadores com... Expecto Patronus! Você fez uma Fênix! Yes! Consegui! Era uma Expecto Patronus! Ok! Papai, não grava! Você vai ficar petrificado! E se você olhar, você vai morrer! Espirito! 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 Estou abraçando! Fique! Espirito! Que linda! Penseira. O que? Penseira do Dumbledore. Faz bom! Não! Viagem a conservar isso, né? A CIDADE NO BRASIL Música